Yeah 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 Nomad vira um demônio no mate Meu mano soma com 10, eu já to chapado fumando esse pack Na vida é só nota 10, nasci preparado pra prova e pro teste Sempre causando emoção, as vadias amam o meu lado nerd Mas meus manos são de gangue, você vai de ralo se caso me teste Faço corre e me adiantou, sou novo além quem que vai se impor Yeah No peito carregando uma dor Yeah No canto de cano são flores, na pista só flashes e gold Rapiscando as fotos com dodge É noite tranquila com as bandidas no meu colo Agora minha vida por isso não desenvolve Tem uma firma rica sem ter porta do revolto Banco minhas responsas, não permito que me cobrem Yeah Nunca pegou um BRD lotado na hora do rush Pra tentar a base igual essas neuras eu vou acender uma blunt Me envolvendo com bandidas negras que lembram e que me nascem Minha vida de solteiro inteiro eu só me envolvi com nai Notas no bolso, virei um colecionador Minha vida é de risco e eu nem sou envolvido Seu som é horrível Causa dores de ouvido Pouco efetivo Por isso flopo Ae Liberta Tijuca, tu nunca vai ter dão pra fazer essas barras Tu é tia, tia maluca, com a bunda ela consegue tirar minha marra Tu tá rimabula, tu nunca vai ser um rap acima da média Quase voverinho, não consigo fazer essa porra sem garra Agaragã Sem garraga Sem garraga Sem garraga Mano fuma nesse Canadá Cê não dei uma chacoalhada Nós criamos a fórmula mágica do produto que esse puto quer fabricar No final dessa cena trágica é que seus números na rua não valem nada Valem nada Ouviu? Valem nada Se tá na minha área tu vai pisar fofo sem usar a merda de um balenciaga Na quebrada vi minha coroa desempregada Hoje ela não trampa enquanto filho ronca e minha irmã cuida de toda papelada Papel de 20 Papel de 10 Papel de 15 Papel de 15 Papo de 15 Com 20 mulheres fazendo papel de bitch Prepare os talheres que hoje cê vai comer hit Que o pai tá na tese de fazer milhão com rimas Meu mano, meu mano soma com 10 Eu já tô chapado fumando esse pack Na vida eu sou nota 10 Nasci preparado pra prova e pro teste Sempre causando emoção As vadias ama o meu lado nerd Mas meus manos são de gangue Você vai de ralo se caso me teste Noite de crime eu já derrubei um por um E tô levando a cena na minha bebé O gelo só joga carapuça na mesa Culpa é toda sua se ela te serve Se eu olho tudo de cima eu observo Ninguém exerce meu trabalho eu tô sem foco Eu poderia rimar sobre crime e bunda Mas não é só grana que me molda Ou puro desacato Eu tenho vários motivos pra te atacar Se eu fosse você eu fechava a boca E trabalhava aqui na sua rima tem meu tato Tato, tato, tato Que cê não acha mais dedicado De papo reto eles tão escasso Pede pro seu empresário Eu te compro uma cima boa Com seu teto de gato Mais uma rima da mesma Sua postura me mostra Que sua startup não vai se tornar uma empresa Eu não dependo do lixo da imprensa Eu me garanto na minha competência Não tinha nem meus seguidores E já tava fazendo o que hoje chamam de tendência E eu te passo passo a passo com o norte Eu gera Zeca mesmo sem tacudote Seu azar é certo se contar com a sorte Erreiro ou fraco Pé quem acha que é forte Tem essa merda de plano bem arquitetado Eu tenho bem planejado Tentaram derrubar meu prédio pela estrutura E me acharam por lá municiado Alguns humanos andam fazendo filhos Da mesma forma que eles fazem seus habits Sem amor, seriedade, carinho, burocracia Sempre visando cash Alguns humanos estão fazendo trap Da mesma forma como eles fazem sex Sem salsa Cinco minutinhos Cê tem pouco pinto Mas tem muito ego Troca tiro, cês não troca fralda Cês não troca o flow Cês só muda o sex Só faz troca, troca Cês é o puro black Sem ideia torta que eu não sou moleque Falta argumento Só lembrar do YouTube Se faltar conceito Fala da minha pé Alguns humanos só inventam mentiras As cópias são falsas E esperam sua queda Só que só de governo Mas se mel Pulei no buchinho Colocada na mão Cheio de uma joia Mãe desabitindo Casado Mentira o copão Economizando só em Partido Quer e tal Verda Quero e talaver é preciso Meu mano São uma com dez Eu já tô chapado fuma desse pack Na vida é só nota 10 Mais se preparado pra prova e pro teste Sempre causando emoção As vadias amam o meu lado nerd Mas meus mano são de gang Você vai de ralo se caso me teste